Olá amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez eu vou fazer um teste aqui com oito chumbinhos diferentes numa telha. Vou usar uma carabina Magnum e a gente vai ver o que esses chumbinhos vão fazer nessa telha, logo depois da vinheta. Muito bem amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui no final da tarde, o tempo aqui está chuvoso, está meio nublado, está um pouco mais escuro o vídeo. Mas eu quero fazer um teste aqui usando uma carabina Magnum, a promessa dela é mil pés por segundo, 270, 280 metros, a promessa dela é para mais do que uma PCP de entrada. E realmente é uma carabina muito forte, é a Hatsan HT-130, gás 75 quilos. Eu estou com uma série de chumbinhos aqui, eu vou falar o nome básico deles, mas na edição do vídeo eu coloco o peso, o nome, tudo certinho. E eu vou tirar uma telha e a gente vai ver o que dano esses chumbinhos vão causar nessa telha. A mira está regulada ali com o chum Pro Max. Eu não sei, o ponto de impacto dos chumbos vai variar, então não sei se eu vou conseguir acertar no círculo que eu desenhei ali. Mas eu vou tirar assim mesmo, não dá para regular cada tiro, se regular a luneta. E no final a gente vê então qual chumbo causou mais estrago na telha. São pesos variados, vamos então para os disparos. Vou começar com um Furry. Um disparo apenas. Um disparo apenas. Um chumbo. 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 É o amor de céu Vem fora lá A menina não gosta muito Do leite não A menina né O gamo Promagno Predator Predador Da Auroque Esse chumbinho Eu vejo muitas deformidades Nele eu não escolhi Nenhum para pegar ali Também Essa carabina Não gostou muito dele Vamos ver o que é que parece Pegue as mãos Pegou quase em cima Lá do Do gamo Bem do lado Parece que ele fez De um estrado Interessante É um chumbo muito leve Outro chumbo leve Aqui O Sniper light H&M H&M Agora eu vou pular um aqui E vou para o JSB Aqui Exatamente É o Sniper Eu só escrevi O nome dele Não coloquei O círculo Para ele Tá Então eu vou tirar Embaixo do nome JSB Exact Lá Você está vendo aí Simultaneamente Do vídeo Voltou aqui Em mim Chumbo Agora eu fiz uma coisa Aqui Que eu não aconselho Ninguém a fazer Tá É uma Uma coisa assim Que realmente Eu não aconselho Sabe aqueles vídeos Não faça isso em casa Estava assistindo uns vídeos Aí no YouTube E tal E Vendo um Um canal Aí Então eu não lembro o nome Agora Depois se eu lembrar Eu até posso Mencionar em outro momento Mas o camarada Ensinou Ele estava falando Sobre o chumbo Rocket Da Gambo Inclusive eu fiz Uns pedidos De uns chumbos Da Mundilar Dez chumbinhos Alguns da Esquenco Outros da Gambo Tem Alguns Slugs Lá Eu fiz alguns pedidos Foram dez chumbinhos Diferentes Fiz semana passada Deve estar chegando Daqui a um mês Mas ele falou Para as carabinas 6.35 Que não tivessem Condição de encontrar Um chumbo Como um roquete Ele pegou uma esferinha E colou na ponta E eu tenho uma Eu tenho uma Uma pistola C11 Da Rocha Às vezes Só um minuto Uma pistola C11 Da Rocha 4.5 E eu peguei Um chumbinho Mamute E colei A ponta Do meu dedo Está bem escuro O negócio Ficou meio doido Tá Não sei se você está Conseguindo pegar Aí sabe Pegou? Gente Não faça isso Tá Assim Não me responsabilizo Mas vamos lá Vou ver Se Essa mudança Na estrutura Do chumbinho Vai alterar Também Seu poder Ali Quando ele pegar Na Na telha Essa esfera É de aço Esfera De 4.5 Vamos ver lá Então está lá Onde está escrito Tunado Cara Ele subiu Não Subiu não Pegou a esquerda Sei lá Eu tenho que ver No vídeo O que aconteceu Vai ter um buraco Na telha Ali em cima Que apareceu Gente Eu não acredito Eu fiz esse vídeo Depois de ter feito O vídeo E eu preciso colocar Eu tenho um chumbinho Aqui Esse predador Da UROC Que veio pra mim Com a gama Whisper Veio mil unidades De 5 latinhos Com 200 chumbinhos Eu nem atiro com ele Eu não gosto muito O grupamento Com ele Ele tem Ele vem com alguns As sainhas Meio amassadas Assim Então quando eu quero Dar uns tiros Assim Eu acabo usando ele Mas depois Terminou o vídeo Eu fiquei Encabulado Porque o único furo Que foi lá Foi o dele E eu dei outro tiro Furou de novo A telha Eu vou dar Um outro tiro Aqui A Sara Vai filmar A telha Vocês vão ver Que tem dois furos Lá na telha Ela vai lá Na telha Vai filmar Vai voltar Aqui Tem um segundo furo Que foi um tiro Que eu dei Aleatório Nem mirei Em algum lugar E eu vou Sara Fica do lado Dá um zoom Sala Vai ficar lá Do lado alto Eu vou dar Mais um tiro Com esse chumbinho Aqui O predador Da aurora Não estou acreditando Nisso Não dá nada Por esse chumbo Vamos ver Pode tirar Aqui no lugar Aleatório Mais perto Do JSB Sabe Foi Pode voltar Sabe Ação de salvo Então tá Eu fiz Esse Parêntese No vídeo Para falar Desse chumbinho Aqui O Auroque Predador Cara Ele fura Onde os outros Batem Não furam Só machuca Uma telha É um tiro E ele fura Total Então tá aí Continua Assistindo o vídeo Para ver o resultado Dos outros Valeu Ah Não tô entendendo nada Vamos ter que ir assistir No vídeo E a gente vai Comentando lá Vou colocando as legendas E vendo o que aconteceu Tá aí Pra você que tinha Alguma Curiosidade De saber Como é que esse chumbo Se comporta São chumbos Mais ou menos Igual A maioria aqui É modelo Diabolô Então não tem muita diferença Os chumbos que eu pedi Diferentes Vão chegar pra mim Alguns da Esquempo Aqueles de penetração Eu pedi um chumbo De 30 grams Um slug Só pra ver Como é que ele se comporta Nessa canabina Quando chegar Eu faço um vídeo Com esses chumbinhos novos Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau